Peguei o grilo dela Num buraquinho da parede lá de casa Tinha um grilinho que fazia cri-cri Minha mulher gostava muito de ouvir A cantiga do grilo não me deixava dormir Peguei o grilo e botei dentro do saco Pisei todo de sapato e joguei pela janela Minha mulher gritou, esse grilo é meu Me xingou e me bateu porque peguei no grilo dela Peguei, peguei, peguei o 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 grilo dela Ah, ah! Se eu soubesse que era assim Eu não tinha nem botado a mão, isso Peguei, peguei, peguei o grilo dela 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 Num buraquinho da parede lá de casa Tinha um grilinho que fazia cri-cri Minha mulher gostava muito de ouvir A cantiga do grilo não me deixava dormir Peguei o grilo e botei de tudo saco Fizei todo de sapato e joguei pela janela Minha mulher gritou, esse grilo é meu Me xingou e me bateu porque peguei no grilo dela Peguei, peguei, peguei o 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 vinho dela.